Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E bom, Manos, nesse vídeo eu vou estar comentando mais sobre o modo ranqueado que hoje foi lançado Muitas pessoas estão com a dúvida ainda como faz pro pai e tudo mais, questão de recompensa e tudo Bom, o Epic Games já comentou várias coisas importantes no próprio menu do jogo Por exemplo, ali eles falam, jogue uma partida ranqueada para revelar o seu rank Cada modo possui um rank próprio Então como eu já comentei, separado ali, Battle Royale, Construção Zero E apenas uma partida já é o suficiente para você pegar o seu rank Não vai precisar de uma MD10, tá ligado? Dez partidas para aí sim pegar o rank Apenas uma você já consegue Pelo que eu vi, fazendo uma partida média ali, sabe? Tipo, você fica mais ou menos entre a metade ali do jogo Faz algumas kills, não precisa ser uma partida muito extraordinária E nenhuma partida péssima ali Você pega o rank mais ou menos ouro e platina Pelo que eu notei, essa é a maior parte da galera Se você faz uma partida muito ruim, tipo morrer logo de cara Eu vi gente pegando bronze já também Mas acima do diamante eu não vi, tá ligado? Então os ranks estão mais ou menos nessa faixa Acredito que ouro e platina são os que a galera mais está pegando no momento Mas é claro que esse é o rank inicial Depois, quando a galera mais vai jogando e tudo mais Vai se adequando melhor, né? Porque muita gente que está no platina agora vai cair Muitas pessoas vão subir e assim por diante Progressão Os jogadores que causaram dano a um jogador eliminado São recompensados com uma parte do progresso Eliminações mais à frente na partida valem mais E todos os jogadores de uma equipe ganham e perdem a mesma quantidade de progresso Esse é um detalhe bem importante, né? Então se você joga com um amigo seu, né? Modo dupla, modo esquadrão Vocês vão ganhar os mesmos pontos de rank, tá ligado? Não importa se ele faz 10 kills a mais que você Vocês vão ganhar a mesma coisa se estiverem na mesma equipe Tarefas e recompensas A cada partida você recebe uma tarefa urgente ranqueada Então é o seguinte, mano Somente uma tarefa por partida A gente pode ver que as recompensas A última recompensa você tem que concluir 50 tarefas Então no mínimo você tem que jogar 50 partidas ranqueadas Para pegar todas as recompensas Lembrando que não vai até o final da temporada aqui do Battle Royale É uma temporada separada, tá? Essa aqui é a temporada zero de ranqueada Ela vai terminar provavelmente na metade da próxima temporada do Battle Royale Então não se preocupe Tipo, a gente sabe que já mês que vem vai começar a temporada 3 Mas não vai terminar nessa temporada de ranqueada, beleza? Só que, mano, aqui vem a parte das recompensas Me deixou um pouco chateado, né? Eu tinha falado pra vocês que a última recompensa seria um gesto Recompensa mais difícil aí de pegar, né? Digamos assim Mas eu pensava que os outros itens iam ser tipo mochila Picareta, algo do tipo Só que só ficou em emoticon, spray e banner Mano, isso é um pouco triste, né? Não um pouco não Isso é muito triste, né rapaziada? Porque são recompensas que a gente sabe que não são boas A galera não usa Tipo, é aquele coisa mais pra encher linguiça Tipo, se tivesse ali spray, emoticon, tela de carregamento Junto, né? Com mochila, picaretas, a delta Ia ser normal, tá ligado? Porque é meio que pra preencher ali A galera não ia reclamar Mas agora Só a recompensa disso Eu achei meio triste, né? Eu tava esperando mais, não vou mentir pra vocês Mas enfim A gente pode ver que completando 5 tarefas Consegue uma tela de carregamento 10 tarefas, né? Consegue um banner 15 Um emoticon 20 Um spray 25 Mais um banner 30 Outro emoticon 35 Spray 40 Um banner 45 Emoticon E 50 Você consegue o spray E completando, né? Então os 50 Você libera já no final ali O novo gesto, certo? Esse gesto sim é uma recompensa legal Que ele vai mostrar a cor do rank Que você tá e tudo mais Mas o resto das recompensas Realmente Acho que deixou um pouco a desejar Não vai ter aquela Aquela parada Tipo, do pessoal Que ia fazer só pras recompensas Acho que não vai ficar tão animado assim, né? E já falando sobre as tarefas urgentes O Licker Firemonkey invasou Todas as possíveis tarefas Que podem aparecer na sua partida Olhem só Causar dano a oponentes Com rifle de assalto ou explosivo Sem de dano Sem de dano a oponentes Com rifle de assalto ou pistola Eliminar um oponente Com rifle de assalto ou pistola Causar sem de dano Com rifle de assalto ou sniper Causar sem de dano a oponentes No modo geral Eliminar um oponente Ganhar sem de escudo na partida Acertar 10 headshot Ficar no top 50 Causar sem de dano Com itens raros ou melhores Causar sem de dano Com shotguns ou explosivos Causar sem de dano Com shotgun ou pistolas Eliminar um oponente Com shotgun ou pistola Causar sem de dano Com shotgun ou sniper Sem de dano também Com SMG ou explosivos Sem de dano SMG ou pistola Sem de dano SMG ou sniper Eliminar um oponente Com SMG ou sniper E sobreviver a 3 círculos De tempestade Então essas aí São todas possíveis Missões urgentes Todas elas acho que São bem simples Talvez algumas ali Que envolva pistola Especificamente Fica um pouquinho mais difícil Mas como deu pra ver Quando tem pistola Tipo você pode causar dano Com rifle de assalto Ou SMG ali junto Então meio que não é Só uma classe de armas Isso deixa o desafio Muito mais fácil Talvez um dos mais difíceis Seja tipo Acertar 10 headshot Que realmente Eu não sei se vai valer Tipo acertar em animal Aí sim já ajuda bastante Mas se for 10 headshot E um oponente Acho que já fica Um pouquinho mais complicado Mas enfim Como deu pra ver São missões simples Então uma delas Vai aparecer pelo menos Em cada partida Que você entra No modo ranqueado Continuando aqui então Que a Epic Games Colocou no menu Temporada 0 A temporada 0 É apenas o início Das partidas ranqueadas Portanto podemos realizar Ajustes periodicamente Ao fim da temporada 0 Seu progresso no rank Será registrado Para referência futura Sua posição final No rank da temporada 0 Influenciará seu rank No início da temporada Ranqueada seguinte Então tipo assim Se você terminou Aqui essa temporada 0 rank No platina No começo da próxima temporada Já vai ter mais ou menos Esse rank ali Parecido Tá ligado? Eu acredito Que não vai precisar Ficar recalculando Os ranks tudo de novo Assim como todos os jogos Porque realmente Não há necessidade A galera Tipo sempre Quando termina no rank Acaba começando Nesse mesmo rank Independente da temporada Pareamento de grupo O pareamento em um grupo É feito de acordo Com os jogadores Mais bem ranqueados nele E a opção Preencher equipe Só está disponível Para jogadores solo Em modos ranqueados Então aqui Tá dois avisos importantes Um deles Que eu já tinha falado Inclusive Que se você Tá num esquadrão Com um amigo seu Que ele é tipo Três ranks acima do seu Vai puxar o rank Parecido com o dele Tá ligado? Vai puxar o rank Parecido com o maior Que tem no seu esquadrão Então tome bastante cuidado De preferência Jogue com amigos Que tem um rank Parecido com o de você E essa outra coisa Que eles falaram aqui Também é bem importante Que a opção Preencher equipe Só está disponível Para jogadores solo Então se você For jogar Modo esquadrão E tá aí você Mais um amigo Não vai ser possível Fazer isso Tá ligado? Somente se você Tá solo Aí sim você pode jogar Modo esquadrão Preenchido Beleza? Torneios Desbloqueia acesso A mais torneios Conforme seu rank aumenta Então aqui Basicamente fala Que vai ter torneios Que você vai ter que estar No mínimo ali No platina Diamante Apenas exemplo Então eles vão influenciar Assim para a participação De campeonato E por fim Aqui eles falam Sobre o rank mais alto Que é o surreal Ao alcançá-lo Os jogadores recebem Um rank de classificação Global Que é exibido Com seu distintivo Os jogadores Que alcançam Esse rank Não podem retornar Ao rank lenda Durante a temporada Então tem uma parada Bem interessante Se você alcança O surreal Você não tem mais Como cair de rank Basicamente Pelo que eu entendi Você fica lá Meio que para sempre Até o final Da temporada Pelo menos E vai ter Tipo o número Do seu rank global Aparecendo Porque assim Vai mostrar Os melhores competidores Do jogo Então está aí Basicamente um resumo Para vocês Do modo ranqueado Eu achei realmente Bem interessante Essa questão de rank Campeonato Os ranks também Eu achei bem legais A distribuição Mas o que me chateou De fato Foram as recompensas Eu espero que Nas próximas temporadas Tenham recompensas melhores Porque só ficar ali Em spray Banner Emoticon Acho que não é um belo Incentivo Principalmente agora No início Do modo A galera já ficou Um pouquinho chateada Com isso Mas enfim Comenta a sua opinião No geral Se você vai jogar bastante Se você já jogou Comenta qual rank Você pegou Eu espero que eu não Fique no bronze Mas comenta aí Qual rank Aí você já está No momento Mas então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui